POP 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 A família longe hein? Abril mais um dia pra você HAHAHAHA Música 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 Não tem tristeza não galera, só alegria A nave, a nave Queimou essa luzinha aqui ó, cadê? Queimou essa luzinha aqui ó Vou ter que trocar ela, queimou ela do lado de cá né Mas é qualquer coisa né? Mas o resto a nave tá em dia Pli pi pi pi, vou achar o bambu Fiz uma atenção pesada nela, o Bruno vai deixar aqui Easy Mood Service Se você não quer se incomodar na rodovia Não quer se incomodar na estrada Quer fazer o blim blim, tem que gastar Tem que fazer manutenção, não adianta galera Até o caminhão novo quebra Ainda mais o usado né? Então fiz a minha manutenção em dia, agora é só rodar Tranquilo, sem dor de cabeça Vou lá agora, semana que vem Nele de novo, vou fazer outra manutenção Preventiva, o que tiver pra fazer Nós faz, se não tiver nada, não faz nada Beleza? Aí você evita Ficar na rodovia, passar raiva né? O caminhão dá dinheiro Mas quando ele leva, ele leva a parte dele Tá bom? É assim que funciona aqui no Japão Na China, no Brasil, qualquer lugar Se não fazer manutenção, quebra na rodovia Quebrou na rodovia, é mais caro 3 mil dólares à vista Eu carreguei essa carga Madeira compreensada No estado de Norte Carolina Já passei Salto Carolina Tô no finalzinho de Salto Carolina Pra entrar no estado da Georgia aqui Então vamos chegar em casa amanhã Sem pressa, parei pra abasteir a viatura Minha esposa foi pro banheiro E vou mostrar quanto que deu aqui Quanto que deu aqui Põe um pouquinho Ah não, aqui tá o DF Deu uns 600 dólares pra encher os tanques Não tava muito vazio Esse é o DF Foi 10 galão, 44 dólares O preço do DF Tá 4 O galão O diesel aqui tá barato 3,80 Mais o desconto que eu ganho no cartão Tá barato Aqui a carguinha Pra quem não viu o vídeo anterior A carga de madeira compreensada, né Tá vendo? A carguinha é bem redonda Bem redondinha não, né Quadradinha Mas tá redondinha assim Maneira bonitinha de Bonitinha, né Beleza? Então vou achar uma vaga aí Pra nós ir Jantar e tomar banho Vamos jantar aqui E tomar banho Sem pressa Olha aí a viatura Olha a viatura Quem quer ver a viatura aí Show de bola, né, galera? Show de bola Meu seguidor, abasteci lá Achei uma vaguinha abençoada É reservada Mas nós vamos ficar aqui No máximo umas duas horas Que nós vamos jantar E tomar banho, né Mas estão com fome E o que eu quero mostrar pra vocês Tá aqui, ó Coisa linda Olha aí, galera Esse caminhão O ano dele Ele não é mais de 98 Não é mais de 98 Porque tem aquela janelinha Igual do Fusca na porta, né? Mas é lindo, cara Olha aí Personalizado Se eu não me engano Esse caminhão eu já vi Lá onde eu carrego o arame, hein? Se for pra cá do Canadá Eu já vi ele, Anderson Vamos ver Olha o Volvo Querendo desfilar na frente Do caminhãozão Olha o Volvo Querendo desfilar Ah, cara Agora é lá O que é bonito É pra ser mostrado, galera Isso aí segura valor O Volvo não segura valor O meu caminhão é grande Espaçoso Mas não segura valor Deixa eu ver Se for pra cá do Canadá É bem pra cá do Canadá Já vi ele Já vi ele lá Onde eu carrego o arame, ó Olha aí Linda, hein? Tomar aquela ducha Morrendo de fome, ó Esse caminhão não foi Não foi aprovado, galera Não foi É comprar um caminhão desse Você tem dor de cabeça, viu? Aqui, esse aqui é o mesmo Só que é o modelo antigo Tá vendo? Modelo antigo Modelo novo Não faz média Não segura valor O valor cai lá embaixo Não foi É bonito de lata, né? Olhando por fora Alto, ó Mas não foi aprovado, não Beleza, galera? Minha esposa tá esperando Eu lá dentro Deixa eu ver se eu acho ela lá Caminhão pra segurar valor É os quadrados Ponto Ponto Volvo cai o valor Rapidão, ó Cai o valor Nossa, porcariada Batendo do lado Cheio de plastiquinho Conforto Conforto Não tem média Faz economia no diesel Mas é meio fraquinho Essas coisinhas do lado Assim, ó Informação demais, galera Olha que restaurante chique Que nós vamos comer aqui Na beira da rodovia Eu já almocei aqui uma vez Com a minha esposa Que ela veio viajar E deu coincidência Que a gente parou aqui de novo Olha, tem uma moto Atravessando a janela aí, ó Pensa no motoqueiro brabo Que charme o postozinho, ó Tem um carro ali de ponta cabeça Vai vendo Que posto chique, cara Uma bomba de combustível aí Agora essa moto aqui Eu gostei Olha aí Atravessou a parede Vai vendo Olha outra aí Pendurada no teto Outra Olha aí É o estilo do bar aqui A Ana tá lá Já eu vou lá Quero mostrar aqui o mapa pra vocês Olha aí Cada placa Cada estado Tem uma placa diferente da outra, né E cada Cada Geralmente cada placa Tem um símbolo do estado O Wyoming Eu gosto desse aqui Que tem um cavaleiro, né Um cowboy Nova York Tem estado da liberdade Cada estado Tem sua Sua Origem Sua beleza, né Amei o restaurantinho aqui, ó Uh, rapaz Tem um carro de corrida lá no fundo Deixa eu mostrar o carro de corrida lá no fundo Olha lá Que top Que o carro de ponta cabeça ali Quem saber qual o carro que é Me fala aí Que eu não sei não Olha aí Top, né Cair na cabeça da galera ali Então aqui, ó Um barzinho americano A galera vem pra descontrair Os caminhoneiros trocando ideia aí Tem outra motona Agora o melhor que eu vou mostrar pra vocês O melhor que tá aqui A minha amada Tá gostando, Ana Tô gostando Pessoal Uma curiosidade Quando vem um brasileiro aqui Que não sabe Ele não tem bem inglês Bem, tá vendo O cardápio quase não tem foto Só tem escrito aí Ainda bem que tem o aplicativo, né amor No Google Não, geralmente A pessoa traduz Mas geralmente quando a gente chega A gente apanha no pedir comida Todo mundo Não tem quem falar que não apanha Que apanha, né É Quando recém chegou Isso, recém chegou Agora nós já estamos macacos, velho Outra curiosidade Aqui nos Estados Unidos A comida é muito apimentada Daí aqui, ó Quanto mais vermelho aqui em cima Mais pimenta Então a gente sempre pede aqui embaixo Eu também não sou muito enxergado Muito forte Você pega ali em cima Você tem que jogar fora Você não aguenta comer Uma vez o Leandro Pediu uma comida aqui Muito apimentada Não conseguiu comer É Ah, verdade Beleza, galera Mas muito bonitinho o restaurante, né Ana? É lindo E deu coincidência Já a segunda vez que você vem aqui comigo Faz um ano já que nós veio E deu coincidência De eu parar aqui de novo Nem sabia que tava parando nesse posto Ali eu acho que tem jogo De boliche lá Tem um monte de coisinha ali, ó E deu até vontade de tomar uma cervejinha No barzinho Mas quando eu tô viajando Eu não bebo na estrada Verdade Verdade Eu só tomo em casa Num churrasquinho Num amigo, né Ana? Mas eu não costumo tomar assim Viajando Não, nada contra quem toma Porque se dorme Não dá nada Você vai dormir, né? Mas se a polícia parar Então, não Mas se você dormir 10 horas no posto Não dá nada Você parar, né? É, se você parar E daí beber E dormir Eu acho que até a hora que você acorda É, mas eu não faço isso aí não Nada contra Mas eu tô dizendo assim Que eu não faço Eu bebo em casa Uns amigos Na carninha Mas não sou viciado assim não Sabe? Eu passo até dois meses Sem tomar Vem amor A foto tá bonita Aqui no fundo Olha pra vocês É dentro de um posto Esse aqui é dentro de um posto de gasolina Dentro de um posto de gasolina Olha aí Vários joguinhos pra galera brincar Olha aí Lembrando pra vocês Que eu tô no estado de South Carolina South Carolina é aqui Olha aí os boliches Tá vendo? Difícil achar um posto Que tem completinho assim Aí nem é caminhoneiro Tá aí Famílias que moram Devem morar aí por perto A cidade aqui Pra quem tiver curioso A cidade chama Columbus Columbus, North Carolina Só digitar aí Que vocês vão ver Columbus, North Carolina Beleza? Aqui nessa parte Já é tudo Maioria caminhoneiro Maioria caminhoneiro Tá aqui Olha meus seguidores Olha a nossa comida Chegou Que coisa bonita Nossa Nós pegamos o mesmo prato Porque tá tão bonito O prato Que a gente decidiu pegar o mesmo Olha Vem frango Costalinha de porco Bloco de um arrozinho gostoso Não tá picante isso aí Nena Delícia Eu nem vi Acho que é 20 dólares Nena Mais ou menos o prato Deixa eu ver se o arroz Parece nó Isso Hum Tá bonito Tá bonito Tá bom? Não tá picantão, né? Maravilhoso o arroz Tá vendo, galera? Então é isso aí 20 dólares cada prato Mais a bebida Mais a gorjeta Aqui já sai uns 60 dólares Brincando Mas eu vou falar O bróculo tá meio cru Tá bem durinho Olha aí Tirar da lavoura agora Galera Limpinho Cheirosinho Bonitinho E não fazemos nem um dia, né, Ana? Não Nem um dia essa viagem Já estamos nove dias Acho, oito Nove dias Nove dias Sem furar o banho Sim Teve dia de tomar dois banhos Ah, é Teve dia de noite Tomou dois banhos, galera É Eu amo Mais três horinhas pra andar Pegar um cafézinho Pra aguentar o rojão aqui Não vai dar pra chegar em casa Mas o cafézinho ajuda a roxar o bambu A minha gata A minha gata lá Espeito Agora não aguenta roxar o bambu Bora lá Eu tenho umas três horas pra andar ainda Depois dormir O pátio do posto Fica Policial aí O South Carolina Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud aí ó, toda entrada de estado tem uma balança beleza, tem uma balança mas aqui agora de noite não vai estar fechado né 99% vai estar fechado vamos ver fechado sem sabidos aí ó fechado, vou tentar passar direto esse letreiro escrito aí é vaza vaza no capinado parar aqui e dormir nós estamos cansados, hoje o dia foi produtivo descarreguei e carreguei e andamos pra caramba ainda né pra quem não viu o vídeo aí eu carreguei em Norte Carolina e vou descarregar lá na Flórida, vou descarregar lá perto de Orlando aí a balança aí do lado direito fechadinha bom dia, bom dia, bom dia meus seguidores não gravei ontem a noite, mas já estamos acordando já vai dar 8 horas da manhã a gente parou 10 da noite 10 horinhas de sono libera tudo de novo que nem aquela música tudo de novo muito feliz com a viagem aí com a minha esposa junto pegando bastante chuva mas não sujou a nave porque o asfalto tá limpo tá vendo? beleza? então fazendo um café ali rochal, babu tchan galera, vamos lá Paulo, olha a diferença eu tô no estado da Diorgia eu tô aqui bem em Savana agora região Savana olha aqui pra vocês verem olha a diferença na parte da manhã não, na parte da manhã se falar, não acredita na parte da manhã tá calor nós dormimos com o caminhão com o ar-condicionado ligado só pra vocês terem ideia o ar-condicionado sendo que 2 dias 3 dias atrás a gente tava naquela neve lá em Nova York lá em Velmonte né? pra vocês verem como é que é abençoado a região nossa aqui né? porque eu já praticamente mais 2 horinhas aí eu já entro no estado da Flórida né? e de casa tá 4 horas e meia mais ou menos 4 horas e meia eu já chego em casa então que abençoada nossa região olha aí se falar não acredita cara por isso todo mundo quer morar na Flórida porque é uma é uma temperatura que a galera tá na neve lá e aqui a molecada tá na piscina tá se divertindo beleza? então vamos lá fazendo um cafezão ó o amarelão ó o amarelão esse tá bom de comprar tá maduro levei sorte de achar uma vaga aqui mas também não era tão tarde né? e geralmente final de semana a galera vai chegando e vai pra casa vai deixando onde guarda o caminhão na yard ó que cara carregado de caminhoneta cara placa de Michigan esse amarelão aqui segura valor galera se você quer comprar um caminhão pra não perder dinheiro não perder dinheiro de jeito nenhum é esse aqui ó coronado esse é o caminhão do momento pra não perder valor a não ser os quadrados né? os quadrados também agora perder valor rápido é o Volvo eu tenho o Volvo entendeu? ah você tá falando mal do Volvo eu tenho o Volvo então eu posso falar cai o valor rápido demais só que você compra barato também igual eu já comprei com a desvalorização dele né? então tinha que perder já perdeu 50 contas e daqui 2 anos eu vender ele aí por 30 já ganhei dinheiro né? 240 um novo agora esse daqui ele não é novo não ó tá bem judiadinho já mas aqui o cara fala de vender vende na hora ainda mais pela cor né? tchau tamo aí galera ó só no sapatinho me perguntar no comentário se eu não gosto de usar esse encosto na verdade na verdade eu não gosto na verdade eu gosto de sentir o volante aqui ó então eu não uso muito às vezes raramente eu uso o encosto beleza? mas isso é de cada um né? aí às vezes eu uso um banco com ar que eu soltar o ar dele às vezes eu gosto de usar ele lá embaixo no chão ó ó aqui tá sem ar ele não pula ó agora eu vou erguer ele então como a gente viaja muitas horas muitas horas você tem que ficar se movendo aqui dentro do caminhão cadinho pra você não travar as pernas né? aí às vezes de noite de noite eu tô muito assado ó eu ponho o banco pra trás coloco o pezinho aqui ó os caminhões que você passa na rodovia você vê o pezinho dele aqui ó por quê? porque senão trava os pés então isso aqui é normal aí vocês vão parar ah tá descalço a polícia me parou aí um ano e meio atrás e um senhorzinho de idade um policial abriu a porta veio conversar comigo pediu a documentação e eu de chinelo chinelo na frente dele ele não falou um a não falou nada nada então aqui eles não incomodam com pouquinha coisa o semáforo uma dúvida que eu vou tirar da galera Ana se você levar uma multa de semáforo se você passar um semáforo um sinal vermelho você sabia que não vai pôr na sua carteira você só tem que pagar a multa mas não vai pontuação porque aqui eles não querem o intuito não é ferrar o motorista o intuito é deixar o motorista trabalhar mas claro que se ele tiver um acidente se estiver culpado você vai ganhar a multa mas não é qualquer coisinha que perde eu não eu nunca vim falar se o motorista perdeu a carteira por causa de pontuação porque as rodovias são boas a não ser que aqui uma coisa que leva muito a sério é se pegar o motorista bebendo álcool nossa aí suja se parar você daqui 5 anos vai estar lá no recorde que você foi pego mamando então isso é muito grave aqui coisa de bebida alcoólica coisa de briga fica lá pra sempre galera sobre comer comer aqui no carro não enche o saco que a maioria dos carros de manhã cedo aqui é normal se eu olhar assim um semáforo olhar nos carrinhos pequenos e está todo mundo comendo seu lanchinho com café tanto é que todos os veículos vêm com porta-copo já desde antes que eu lembro que no Brasil os carros antigos não tinha Brasília não tinha eu não sei se tem hoje mas aqui os carros bem antigos você olha tem porta-copo que é normal aqui porque que eles falam que o americano não come arroz feijão ao nó sentado na mesa porque o americano aqui ó é meia hora pra comer tudo tem pressa então assim se o cara está na construção ele fala eu vou lá buscar um material enquanto ele vai buscar o material ele passa pega um hambúrguer já sai comendo chega lá pra ganhar tempo tudo aqui é dinheiro tempo é dinheiro então é normal essas coisas aqui na América o americano galera a gente que é imigrante não bate boca com o policial mas o americano que nasceu aqui se a polícia para ele sem motivo a primeira coisa que ele fala pro policial qual o motivo que você me parou eles bate boca tem até internet um monte de vídeo aí que os americanos bate boca com o policial porque aqui o policial não pode parar se não tiver motivo isso tem na internet então a gente se para a gente fica quietinho a gente não está no país nosso mesmo que a gente fale inglês entende tudo mas você não vai bater de frente com o policial o americano bate de frente porque você me parou não fiz nada você não pode me parar e assim funciona aqui aí é claro que se ele está errado ele vai levar a canetada igual né é mas é igual o que o Paulo está querendo dizer é que aqui a polícia ela encrenca gente com coisas sérias tipo ah está bem amarrada a carga os pneus estão bons a mecânica está em dia eles não vão encrencar porque o Paulo está de chinelinho ou se o Paulo está comendo um sanduichinho aqui nos Estados Unidos eu nunca vi pode ser que tenha mas eu nunca vi a tal da blitz a blitz é caso sério aí tem que ó o Paulo sempre usa com cinto entendeu agora pensa o cara passar numa blitz ainda sem cinto aí parece que está provocando a polícia é mas aqui não tem blitz eu não sei lá na divisa com o México tem umas barreiras lá mas eles ficam querendo pegar imigrantes que é legal lá agora outra coisa isso aqui vai uma dica para muito turista que segue a gente que vem passear aqui respeita na cidade onde é 40 milhas por hora anda em 40 onde é 30 área escolar a hora que a criançada está entrando na escola de manhã e sai à tarde é 25 milhas por hora é pouquinho você tem que andar devagarzinho porque toda a escola tem duas viaturas escondidas para ver quem passa correndo então fica a dica respeita o horário escolar que fica uma luz amarela piscando de 25 milhas por hora ali você tem que passar devagar que eles vão eles dão muito valor na criançada aqui nos Estados Unidos que é o futuro que é o futuro deles o que a polícia mais encrenca aqui é dirigir bêbado dirigir alcoolizado dirigir em alta velocidade principalmente em áreas escolares no horário de escola ali é gravíssimo se passar ali rapidinho né amor então fica a dica aí para quem vem passear para cá e não sabe disso fica alerta passou na frente da escola a luzinha está piscando lá tem que pôr o pé no freio ir na maciota aqueles ônibus escolar tem que tomar muito cuidado quando você está atrás do ônibus escolar muito porque se você ultrapassar ele no horário que não pode leva uma multa também ó deixa eu falar para você esse GPS aqui é muito bom é o Garmini custa 450 dólares média aqui ó aqui marca a velocidade que é a rodovia 70 ó eu estou em 0,9 quer ver eu acelerar quando eu passar de 70 aqui no meu dedo vai ficar vermelho dizendo que eu estou acima quer ver estou pegando em barra aqui para passar ó a hora que passar de 70 olha lá olha lá gente ficou vermelho não está muito vermelho porque eu não passei muito quando eu passo muito fica todo vermelho já é um alerta ali que tem que diminuir né amor para avisar que eu estou acima quer ver o DC agora de 70 quer ver fica olhando que vai cair quer ver quer ver olha lá olha lá já clareou 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 ficou branco está vendo então é muito interessante esse GPS olha eu aperto aqui aparece quantas milhas falta para chegar em Orlando falta 207 milhas 3 horas e 12 minutos agora olha aqui quando eu faço assim aí mostra dá o zoom ali para ver olha lá onde está Orlando eu estou chegando em Jacksonville e o Orlando está aqui na frente bem interessante o GPS olha o Orlando então criançada atenção criançada levantem-se levantem-se do sofá criançada tchau não aguentou a pressão do Paulo Andim não aguentou a pressão Paulo Andim está rochando uma boba chegar em casa aí meus seguidores bem-vindo a Flórida está vendo que a Flórida é tudo um banhado olha os banhadão aí uma das placas mais lindas que eu falo para vocês é a da Flórida de bem-vindos né tem aqui a inspeção da agricultura Ministério da Agricultura Todos os caminhões tem que passar por dentro Mesmo vazio a gente passa por dentro Mas isso só para derivados dos animais Cavalo, vaca, essas coisas Vai pedir documentação Geralmente nós com material de construção Manda tocar, nem precisa parar Só dá com a mão ali, vai, segue, segue Chegamos em Orlando galera Lar do Cilar Flórida, o lugar que todo mundo Tem o sonho de morar e nós estamos morando aqui Agradecer a Deus Por estar morando nesse lugar maravilhoso O clima Do Rio de Janeiro aqui, calor quase o ano inteiro Não neva Lindas casas, lindo jardim Do lado da Disney Só gratidão galera, quanto mais agradece Mais Deus te abençoa O que você planta Você colhe, se você plantou bem Vai colher o bem, beleza galera Fica a dica aí, tá Eu vou encerrando o videozão aqui, porque nós estamos chegando no barraco Fica com Deus Deixa o joinha, se inscreva no canal Pra ficar tudo legal Beleza galera, fui Fica com Deus Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto